Não, não, pera! A conta nunca vai fechar! Seus problemas seguem te esmarcando, o ciclo segue se repetindo interminavelmente, de repente você se vê sem saída! Neste último final de semana, as Praças Germelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, receberam mais uma edição do programa Praças da Cultura. O evento abordou um tema importante, a saúde mental. Com imagens de cartazes, artistas incentivaram os participantes a procurar e oferecer ajuda emocional. Para esta moradora, a celebração cultural reforçou os laços entre a vizinhança. Então, eu moro aqui há 42 anos e eu acho que há 42 anos não tem isso na pracinha, de verdade mesmo. É a primeira vez que eu estou vendo essa alegria, e é coisa de família, né? Não é bagunça, é família reunida, a criançada se divertindo. Brincar de África brindou a rica história do povo africano para todas as idades. Tá sendo muito legal, e vê se vocês fazem, repete a dose outra vez. Passaram pelo evento 24 artistas, promovendo a diversidade cultural. O rap garantiu a animação do público com suas mensagens ritmadas. O samba fechou a tarde de apresentações, trazendo alegria ao público. Teve até participante que deu umas aulas de dança. Tchau. Tchau.